O quanto você se reinventa no trabalho que você faz dentro da sua loja? Você já parou pra pensar nisso? O quanto você acorda todos os dias pensando no que você pode fazer diferente todos os dias? Eu sou a Elin Miranda e hoje eu tô aqui pra conversar com você sobre isso. Algo que me inspirou a fazer esse vídeo que você vê agora. Quando nós pensamos na palavra se reinventar, a gente pensa em fazer algo que não existe. Ou pensa, nossa, o que eu posso fazer realmente que seja diferente ou que eu nunca tenha feito? E ao contrário disso, eu venho aqui compartilhar com vocês algo que me deu esse insight de fazer esse vídeo pra vocês. É algo tão simples que a gente nem imagina que isso seria um detalhe, um modo de se reinventar. Um dia desses eu me deparei com uma situação, quando eu entrei no banheiro, eu vi uma moça que limpa o banheiro do shopping quando eu tava trabalhando. E tinha um moço junto ensinando ela a limpar uma torneira diferenciada, enfim, de um jeito todo dedicado ali. E eu fiquei observando ali a situação. E ele explicando o produto, explicando tudo que tinha que ser usado. E de repente, eu vendo todo aquele empenho que ele tinha em demonstrar isso, como fazer, explicar os benefícios de limpar e ilustrar aquela torneira, uma das pessoas que estavam junto, que era inclusive mais velha, de mais idade, comentou com ele assim, mais experiente. E essa pessoa mais experiente comentou com ele e falou, você não vai inventar moda de novo, né? E ele falou assim, ele respondeu exatamente assim, o mais importante é a gente se reinventar com o que a gente tem. Galera, pra mim aquilo, eu agradeci eles e falei, cara, muito obrigado por vocês compartilharem isso comigo, me darem esse insight porque eu vou compartilhar com as pessoas. Eu tava dentro de um banheiro onde as pessoas podiam simplesmente não ligar pro trabalho que estava sendo feito. E foi muito interessante ver o quanto essa pessoa colaborou com o aprendizado da outra. Independente de medo de tomar o lugar ou de fazer melhor, enfim, ela dividiu esse conhecimento. Ela poderia muito bem ter centralizado esse conhecimento pra ela. Essa forma de fazer bem feito, essa forma de se reinventar. E nas pequenas coisas que estão exatamente nessa essência de fazer diferente. E o quanto a gente faz diferente no nosso dia a dia. Às vezes a gente fica pensando o quanto a gente tem que se reinventar, o quanto a gente tem que fazer coisas diferentes, coisas que talvez a gente nunca tenha feito. E às vezes o detalhe, a grande diferença tá nas coisas simples. Você atender de uma forma diferente, você superar as expectativas de um cliente seu, ou até da sua própria equipe, trazendo motivação, trazendo algo diferente que você não traz. E nesse simples detalhe que tá esse encanto. E o mais legal de tudo é que independente do nosso conhecimento, cada um de nós somos únicos. Somos únicos. Fazemos cada coisa de um jeito diferente do outro. E o mais bacana dessa história é ver que essa pessoa mais nova, dividiu o conhecimento com essa pessoa mais experiente, ele ensinou a fazer e ele se reinventou. Na simplicidade e naquilo que ele tinha. Com as armas que ele tinha e da melhor maneira possível. Quando eu fui embora, eu voltei dali 10 minutos. E todas as torneiras daquele banheiro estavam lindamente ilustradas. Todas. E foi muito bacana a gratidão dessa pessoa mais experiente com relação a esse funcionário mais novo que veio e ensinou ele a fazer diferente. Então faça diferente, independente do que aquela pessoa vai pensar, independente da forma que essa pessoa vai fazer. Dividam conhecimento. Quando a gente divide conhecimento, é uma informação colaborativa. A gente tende a pegar conhecimento dos outros também, a pegar o que o outro tem de melhor. E vai colocando dentro da nossa própria mala. Levando um pedacinho de cada pessoa, um pedacinho do melhor de cada um dentro da nossa mala e fazendo cada vez melhor. Essa é a intenção. Se reinvente. Faça algo diferente. Não pega todas as informações pra você não. Não seja centralizador. Distribua o seu conhecimento. Entenda o que cada um tem de melhor e o que cada um pode fazer de melhor. Por você e pela sua loja. Um beijo. Curtam, compartilhem. Deixe comentários aqui nesse vídeo. Fala se você gostou. Dá like. Dê ideias para novos vídeos de motivação, liderança, tendência de moda. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.